Deixa eu obedecer, deixa eu obedecer um favor do cidadão. O senhor é cidadão ou o senhor é ladrão? O senhor é ladrão ou é cidadão? E você é pastor ou é médico? Tá perguntando ali. Não é porta não. Adiante da crise, você tá contextualizando. O mal é tantas vezes propalado, propala o bem. Você não gosta de falar do bem, filho? Não, isso é... Porque você é mal, o que? Isso é ótimo. O que o senhor faz é ótimo. Ah, então tá bom. Porque só que se falar, Zé, que o mal, não sei o que, tá aí tomando de conta, aí com o dia que você mete a palavra de Deus, vem um e fica com raiva. Pode ter que ser pastor, pô. A minha experiência é pessoal, meu irmão. Entendeu? Você fala daquilo, você fala daquilo que o coração tá cheio. Vai ter uma reportagem lá, bacana, legal, você é um cara bacana, mas tá mais pra pastor. Se você não tá cheio de política, você fala só de política, mas tá cheio de Cristo, você tem que falar a vida de Cristo. Ali, não tá mais... é o patrulho, né? É, é o rapado. Patrulho evangelista. Tem que evangelizar. A gente contextualiza mesmo lá com a palavra de Deus. Pois tá mais pra pastor. Mesmo que as trevas se levantem. Isso é bom, eu tenho continuidade. Se você é pastor, isso tá por conta de Deus. Glória a Deus. Aí o que você fez mesmo? Ah, só o mesmo, tá ligado, só isso mesmo. Rapaz, vai fazer o... Hein? Você tem remorso disso? Desse roubo seu? 570, é. É. Como é o teu nome? Hã? Então, o seu nome, o seu nome. É Júnior. Júnior, quantas anotações você já tem na polícia? Sei lá, não entendo bem, não. Você assiste o patrulho? Do que é lá que você fica? Não, não assisto mais porque... Tava falando só mais sobre a palavra de Deus, ele não é mais patrulha, não. Aí você não gosta não da palavra de Deus? Não, eu gosto, mas tá falando muito, doido, só... Tá perdendo a audiência todinha, só evangelizando, evangelizando. Fala só um pouquinho, né? Não é o patrulho, não roda? Então, eu tô ligado, é meio norte, tá ligado. Você não quer saber da palavra de Deus? Tá queimando é um filme lá, lá é meio norte, tem que falar sobre patrulha. Você ficou irritado com a palavra de Deus? Você tá irritado com a palavra de Deus? Não, você é ótimo, você fala uma, fala duas, fala três. Aí toda hora, toda hora, não é patrulha. Policial, é pra falar sobre patrulha. Você quer que as trevas tomem de conta da sua vida, da vida das pessoas, né? E você falando, não vai evitar lá não, meu amigo. Mas tem uma ordem de Jesus, que é pra pregar. Ele disse, ir de pregar. Patrulha meio norte. Tá bom, meu amigo, a oração que eu faço a Jesus, que a cruz dele te cubra, viu, meu filho? Tá bom? Se você não quer saber dele, como eu não quero. Mas se ele quiser, ele vai salvar você. É ótimo. Todos nós queremos ouvir um pouco, mas leva patrulha. Nós queremos ver, é policial, né? É evangelizar não. Vai pra igreja, mas vai fazer os estudos pra ser patrulha.